Agora trabalharemos a geografia urbana. Geografia urbana que é um tema de fundamental importância para o Enem e para as diversas outras provas. Por que ele é tão fundamental? Porque, na verdade, nós analisaremos agora conceitos, processos que estão ligados à nossa vida. Embora seja a ideia de geografia urbana, não podemos ignorar que o campo produz efeitos significativos dentro das cidades. Então, a geografia urbana, como você verá agora, é exatamente o estudo dos conceitos, dos processos, das relações de causa e efeito dentro dos fenômenos urbanos, dentro das características das cidades, sobretudo das cidades brasileiras, como nós veremos agora. As cidades brasileiras apresentam inúmeras funções importantes. Mas, para sabermos exatamente o que é uma função urbana, precisamos analisar alguns conceitos. O que vem a ser a função urbana? Repare, a função urbana é o conjunto de atividades que caracterizam uma cidade. Peguemos, por exemplo, o caso de São José dos Campos. São José dos Campos possui um centro de tecnologia da aeronáutica, no qual está presente o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA. Próximo, nós temos a Embraer, a empresa brasileira aeronáutica, que é uma empresa que produz grande tecnologia. Perceba, portanto, que São José dos Campos tem diversas atividades, diversas atividades econômicas, mas não há dúvida de que a atividade industrial aeronáutica é uma atividade que merece destaque. O que eu estou querendo dizer? Estou te dizendo que, na verdade, São José dos Campos tem como função urbana principal a produção de tecnologia aeronáutica. Isso é função urbana, é o conjunto de atividades de uma cidade. Entretanto, certamente, algumas vão se destacar, fazendo com que a cidade seja mais importante do que as demais. Percebeu? Função urbana é o conjunto de atividades realizadas por uma cidade. É claro que essa cidade realiza essas atividades num contexto de rede. Ou seja, a função urbana de uma cidade é apresentada dentro de uma rede de cidades, dentro do que nós chamamos de rede urbana. Viu? O que é, então, uma rede urbana? É exatamente a integração dessas cidades através de seus fluxos. Fluxos econômicos, fluxos sociais, fluxos políticos, fluxos que podem ser materiais ou imateriais. O que é um fluxo material? Transportes, mercadorias, pessoas. E o que é um fluxo imaterial ou virtual? É aquele fluxo da informação, é o fluxo da internet, por exemplo, é o fluxo do capital. Perceba, então, que uma rede urbana é integrada por fluxos. Fluxos materiais, fluxos imateriais. Ela apresenta seus fixos, os seus prédios, as suas estruturas materiais. E apresenta sua integração, sobretudo, através de fluxos, de uma forma geral. Perceba, então, esses dois conceitos iniciais. Função urbana é o conjunto de atividades desempenhadas por uma cidade em sua respectiva rede urbana, que é a sua integração com outras cidades. É claro que quanto maior for a função de uma cidade, quanto mais importante for a função de uma cidade, maior e melhor será a posição dela na hierarquia urbana. É mais um conceito. Então, o que é a hierarquia urbana? É a relação de importância entre as cidades. É a lógica da existência de diferenciados graus de importância para cada cidade inserida na rede urbana. Perceba, se a cidade tem uma função urbana muito expressiva, ela acaba tendo, dentro daquela rede urbana, uma posição de destaque na hierarquia. Entendemos? Função urbana importante, dentro daquela rede urbana, promove um significado maior e uma posição melhor na hierarquia urbana daquela região. Perceba, função urbana, rede urbana e hierarquia urbana possibilitam qualificarmos uma cidade como mais ou menos importante. Nesse momento, surgem aquelas cidades de maior importância com uma função urbana que transcende a sua região. Por exemplo, São Paulo, no Brasil, apresenta uma bolsa de valores que é importante para todo o Brasil, que é importante para toda a América Latina, quiçá importante para o mundo. Então, o que acontece? São Paulo apresenta uma qualidade de informações, uma qualidade de serviços econômicos superior ao restante do país. Isso faz com que São Paulo tenha uma relevância para o país inteiro. São Paulo é uma metrópole nacional. Essa metrópole nacional, São Paulo, auxilia fortemente no caminho econômico que o governo brasileiro segue. Essa metrópole nacional, São Paulo, é considerada por alguns, inclusive, uma cidade global. Por outros, ela é considerada uma cidade global de segunda grandeza. Opa! O que é, então, uma cidade global? Uma cidade global é aquela cidade que apresenta uma estrutura econômica, informacional, importante para o mundo todo. Ela apresenta, normalmente, bolsa de valores, sedes de grandes empresas, grandes aeroportos, uma ampla estrutura de tecnopolos, uma estrutura informacional, uma estrutura de telecomunicações moderna. E isso faz com que ela seja mais importante. Ela seja importante no mundo todo. Repare, então, que uma cidade global é analisada por critérios qualitativos. Nesse ponto, podemos trazer um outro conceito. Se a cidade global é qualitativamente uma cidade importante, existe o conceito de megacidade. Esse conceito é muito simples. Megacidade é a cidade que possui mais de 10 milhões de habitantes. Se ela possui mais de 10 milhões de habitantes, ela é uma megacidade. Apenas isso. Repare que a megacidade possui um critério quantitativo. Milhões de habitantes. Tem 10 milhões de habitantes. Em regra, 10 milhões é adotado como referencial. É uma megacidade. Repare, cidade global, critério qualitativo. Megacidade, critério quantitativo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.